E tá, tá no YouTube também vai conseguir ver, é, Isa, você parece com Yoda? Gente, não pareço com Yoda, sai daqui, sua voz me dá muito sono, cara, como que a voz dá sono em alguém, alguém me explica como é que a voz dá sono, tá, então o que a gente ia fazer? Estava eu passeando pelos campos do além, lá do League of Legends, né, lá no site deles, e eu me deparo com algo escrito, skin ultimate, aí eu falei, oi? Aí eu fui lá ver, né, o que tava acontecendo, fizeram uma pergunta lá pra Riot, vocês vão fazer outras skins ultimate algum dia? Aí, resposta curta e grossa, gostaríamos, mas isso não acontecerá esse ano. Então, pessoal, pode chorar aí já, chama a família pra tomar, comer um pote de sorvete, igual nos filmes, quando a pessoa tá triste, que ela come um pote de sorvete, isso aqui é sério, a Riot mesmo que postou, e agora eles vão dar a resposta completa. Vamos voltar alguns anos no tempo para responder essa pergunta de verdade. No passado, quando pensamos o que faria uma skin ser ultimate, consideramos a experiência completa da skin, incluindo a profundidade da experiência e o fator novidade. Toda skin ultimate cria uma nova fantasia expansiva para um campeão, e eleva o nível de novidade para a skin de alguma forma, como a música dentro do jogo, que é da skin da DJ Sona, a árvore de evoluções da Luxe Elementalista, então tudo isso foi uma coisa diferente pro jogo. Quando chegou a DJ Sona, e quando chegou a Luxe, que a gente podia escolher a forma dela, todo mundo quis comprar só por causa disso, né? E aí eles falaram assim, com a Miss Fortune e Vingadora Exocósmica, sentimos que entregamos a experiência imersiva esperada das skins ultimate, mas não necessariamente criamos algo nunca visto antes, já que até pudemos tirar vantagem da tecnologia que já havíamos construído, que foi a da skin da Luxe, que também foi o motivo de termos colocadas skins abaixo do preço normal de uma skin ultimate. Ah, por isso que a skin da Miss não é o preço de uma skin ultimate, ela é um pouquinho mais barata. O que aprendemos com Miss Fortune e Vingadora Exocósmica foi que o fator novidade é algo muito importante para vocês na hora de considerar uma skin como ultimate. Quem joga geralmente espera que skins ultimate quebrem os limites do jogo de alguma maneira, formato ou forma, e isso é algo que passamos a considerar para potenciar as novas skins ultimate. Nós até exploramos algumas possibilidades em 2019, mas não conseguimos chegar em nada que realmente nos empolgasse e valesse o comprometimento. Então não planejamos lançar uma esse ano. Queremos ter certeza de que a próxima skin ultimate realmente ultrapassará as expectativas, mas para isso precisamos de mais do que apenas uma ideia inovadora. precisamos de tempo extra de desenvolvimento para chegar a esse ponto. É importante para nós que a próxima skin ultimate que fizermos para um campeão seja mais digna da espera do que o tempo utilizado para criar skins lendárias para múltiplos campeões. Dito tudo isso, sim, ainda estamos na busca da próxima skin ultimate do Liga Flex. Existem algumas ideias que estamos explorando para 2020, mas ainda não temos comprometimento com nenhuma até o momento. Como sempre, sugestões e ideias de todos os jogadores e jogadoras sobre o futuro da skin ultimate são muito bem-vindas. Bom, gente, o que vocês acharam disso? Falem aí para a mamãe. Quase que eu chorei vendo esse texto triste da Riot que escreveram. Riot, deixo aqui uma sugestão para você então, porque eu sou a rainha das ideias, vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho ideia assim, eu posso estar com dor de cabeça, eu posso morrido, eu posso estar lá no céu, mas eu vou ter ideias. Então, Riot, vou deixar aqui uma ideia para você. Atenção, ver se você escuta a minha ideia, né, querido, porque o senhor não gosta de mim, mas vamos lá. Por exemplo, uma skin ultimate para Nami legal seria uma Nami humana, tá ligado, Ariel? Tá ligado? Não sei se a Ariel vira humana. Tá ligado uma sereia? Vamos fingir que ela vira humana. Isso aí seria muito legal, entendeu? Tipo assim, uma skin da um cabelo grande? Uma skin da... É... Igual fizeram com o Kog'Maw, transforma nele cachorro? Sim! Tipo, aquilo lá seria uma skin legal para ser uma skin ultimate. Só que, é claro, mudando algumas outras coisas. Mano, eu achei muito legal. É tipo, eu acharia muito legal isso. Tipo, fazer a gente enxergar o campeão de outras formas. Tipo assim, a gente enxergou o Kog'Maw como um cachorro. A gente enxergaria a Nami como uma humana. É... Ah, Isa, mas e campeões de ação humanos? Ah, mano, sei lá, faz ele com asa, faz ele, sei lá, com cauda, não sei, faz ele virar um bicho, né? Os bichos vão virar humanos, os humanos vão virar bichos aqui. Mas eu acho que seria legal. E, velho, tipo assim, eu não quero ficar comparando empresas, porque cada empresa de games tem sua particularidade, cada uma é querida pelo que ela é, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui. O Fortnite. O Fortnite, ele lança... Lança trajes. É que não é, não é isso, não tem que ver poder, essas coisas, né? Mas ele lança traje pra caramba. Tipo, todo dia, você entra num bagulho e tem uma roupa nova. Ah, o Art sabe que a gente gosta, tipo, de coisas que mudam, né? O pessoal gosta das coisas que mudam. Fica da hora. Então, mano, traz logo uma skin ultimate para a Nami humana, velho. Seria... Mano, é só o Art conversar comigo. Art, conversa comigo. Eu sou criativa, o Art. Eu sou criativa. Eu ia falar pra vocês, skin ultimate 2009, Nami humana. Aí, você faz assim, ó. Quando você matar... Quando você der 10 assistências, 5 assistências, ela pode ser uma humana com cabelo rosa. Quando você dá 10 assistências, você pode mudar ela pra uma humana com cabelo vermelho. Quando você dá 15 assistências, você pode mudar ela pra uma humana com cabelo colorido. Entendeu? Tipo, ia ser muito legal, tá ligado? Hum, ou até outra ideia que eu posso dar pra Art. Uma skin ultimate que traga cromas pro jogo, que você possa trocar os cromas durante a partida. Ia ser legal. Tipo, a da Lux. É um trampo do caramba pra fazer skin ultimate. Sim, imagina como deve ser o trampo pra fazer uma skin. Só que, tipo, é... Eu acho que seria uma coisa simples, tipo, fazer a Nami humana. Era só desenhar um corpo. E eu acho que seria legal. E o pessoal ia gostar. E, assim, eu penso que, tipo... Pra você lançar uma skin ultimate, até você lançar outra, gente... É meio que, tipo, um ano, né? Então, tipo assim... Quando você lançou uma skin ultimate, tá? Ó, essa vai ser a skin ultimate de 2018. Ele já tem que estar pensando na skin ultimate de 2019. Entendeu? Quando a skin ultimate de 2018 tá pronta, ele já tem que estar começando a desenhar e pensar na skin de 2019. Porque, tipo, eu... Tem dias que eu não tenho criatividade pra postar vídeo, que eu não sei o que postar. Mas eu tenho que tirar do meu full algo pra postar, entendeu? Porque eu não vou deixar vocês sem. Não, tipo, eu não tô falando, por exemplo... Não, é que a gente precisa muito de skin, socorro. Não, pra mim, tanto faz. Eu não ligo se não lançar a skin ultimate ou não. Mas, velho, a empresa tem que, tipo... Lançamos isso aqui, tá? Então, já tá pronta a skin aqui de 2018 ultimate. Então, já vamos começar a pensar na skin de 2019. Pra gente... Pra deixar tudo certinho. Porque dá trabalho. Tipo, deve levar mais do que um ano pra desenhar uma skin ultimate. Porque, mano, é muito trampo. Só que é por isso que a empresa, né? Da Rite é tão grande. A equipe da Rite é muito grande. Eu quero uma skin do Blitz em que ele seja um fantasma. Ai, já começa aqui. Seria legal também, skins ultimate, que tivessem interação com o mapa. Velho, não seria legal, tipo... Você poder... Não interação de passar parede. Tipo, interações, tipo assim... Sei lá, você plantar uma flor. Sei lá. Você limpar o rio que tá sujo. Oi, Ebe, como dói? Tudo bem? Aname Humana e Ariel? É, pode ser. Se for assim, podiam trocar o sexo do campeão. Sim, fazer uma luxo homem. Fazer um ex-viel mulher. Sim, ia ficar legal também. É... Mindy Blowing seria uma ultimate do Ivory. Ninguém usa. Não, acho que eles não devem fazer skin ultimate pra campeão que ninguém tá jogando, né? Senão, quem vai querer comprar skin ultimate do Ivory, velho? Deve ter alguém que joga de Ivory, mas não é muitas pessoas. Você ia parar de fazer algo que a skin proporciona enquanto o game... Sim. Eu ia parar pra plantar uma flor na teamfight. Falar assim, gente, primeiro a natureza, tá? Primeiro o universo. Depois a teamfight. Primeiro vamos plantar uma flor. Vamos plantar uma árvore. Depois a gente luta. Cadê? Cadê você? Ai, eu tava plantando uma flor. Faz uma skin da Lux fazendeira. Ai, ela faz plantação no mapa. Então, velho. Acho que tá faltando isso. Tá faltando você poder interagir com o mapa. Isso aí seria legal. A gente parar pra ficar dançando na moita. É, também, às vezes. Então, gente. O que vocês acharam? Fala pra mim. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam antes de não ter skin ultimate esse ano? Pra mim, tanto faz. Pra mim? Tipo, tá bom. Menos dinheiro que eu vou ter que gastar, né? Você também deve estar pensando. É, você não vai ter skin ultimate. Menos dinheiro que eu vou ter que gastar. Eu acho que ninguém liga se vai ter skin ultimate ou não. Mas ficamos excepcionados. Ficamos. Mas entendemos? Entendemos, velho. Às vezes acaba as ideias mesmo. Porque, sabe? É difícil agradar todo mundo. Aí você faz um skin ultimate de sei lá o que. Aí a pessoa, ai, que lixo. Então, é difícil agradar. Oi, Vini Barros. Boa noite. Tudo bem? Pra mim, a melhor coisa da skin é o recal. Que aparece algum objeto. Tipo a do Renekton que aparece um trono. Do Lissin que aparece um coqueiro. Sim, é legal, velho. Que skin da Lux. Já tem 50. Pra mim, se viesse mais skin da Lux, não teria problema. Eu gostaria. É muito bom pra nossa carteira, né? Sim, a economia é pra gente. Tchau, tchau, tchau.